Vamos lá, atenção, após quase 40 anos, a Biblioteca Municipal de Maringá terá novo endereço. A mudança começou nesta semana, vamos ver. Logo na entrada, o aviso. Biblioteca fechada para o público. Esses são apenas para quem precisa fazer a devolução de livros, empréstimos só dos que estão na lista do vestibular da UEM. O prédio é antigo e os problemas de estrutura também. Foram esses os motivos da mudança. Não está de acordo com as regras do Corpo de Bombeiros, não está de acordo com as regras da Vigilância Sanitária, não está de acordo com a Lei de Acessibilidade. Então, foi necessário que a gente fechasse e vamos transferir o acervo, vamos mudar a biblioteca provisoriamente para Horácio Arcanelo. A Biblioteca Municipal está no mesmo prédio há quase 40 anos, por conta da estrutura precária e dos riscos que o lugar vinha oferecendo a funcionários e visitantes. Em 2007, a situação acabou indo parar na Justiça. O sindicato de servidores fez uma denúncia no Ministério Público com relação aos diversos problemas que o prédio vem apresentando. Rachaduras, infiltrações, bolor na parede em função das infiltrações. E agora começou a cair resto de construção através das frestas abertas, porque o prédio está cedendo. A gente percebe que há uma cedência do prédio. A biblioteca deve permanecer fechada por pelo menos 15 dias. Este é o prazo que os funcionários precisam para encaixutar todo esse acervo de aproximadamente 70 mil livros. A partir daí, a biblioteca passa a funcionar provisoriamente em um prédio na Avenida Horácio Arcanelo. Uma licitação está sendo feita para que a biblioteca tenha um local definitivo para atendimento ao público. Mas não há prazo para mudança. Boa! Depois de tanta reportagem mostrando o estado caótico que fica, né, do prédio da biblioteca, até que enfim, tirar, mudar de endereço. E devem fazer uma reforma lá.